E vamos com o nosso brownie? Bora! Gente, eu já provei a tia também e o Falcão. Que delícia de brownie! Cátia, ele é legal porque você vê, é uma receita simples, fácil e barata. Sabe o que é legal, gente? Ele fica tão crocantinho por cima, tão maciozinho por baixo. Vamos fazer também do mesmo jeito com o pudim ou pode fazer só o brownie como tem os quadradinhos. Mas fica macio e não muito doce. Não, não fica. Gente, maravilhoso, né? Super bacana, bem facinho. Vamos anotar os ingredientes? Olha, primeiro pro brownie, depois o brigadeirão branco que é o que tem por cima, hein? A gente vai usar dois ovos, uma pitada de sal, meia xícara de chá de açúcar, 100 gramas de chocolate meio amargo, 60 gramas de margarina sem sal, uma colher de chá de essência de baunilha, um quarto de xícara de chá de farinha de trigo, é pouquinho, né? Pouco. E castanhas a gosto. Depois, olha, o brigadeirão branco, que aí você já tem outra receita aqui junto. A gente vai usar uma lata de leite condensado, meia xícara de leite, três ovos, 100 gramas de chocolate branco, e as sementinhas da fava de baunilha a gosto. Só isso. E aí, vamos fazer primeiro o quê? Olha, vamos começar pelo brownie. Tá. Então, Cátia, aqui, eu só dei uma leve aquecidinha no chocolate, na manteiga, pra adiantar, mas em casa você já pode colocar no micro-ondas os dois juntos. De uma vez, né? E aí você vai de 30 em 30 segundos até derreter pro completo os dois. Só tem que ficar bem derretidinho, né? Isso, tomando cuidado pra não queimar, né? Porque senão o chocolate é bem facinho de queimar. Então, aqui, ó, você derrete o chocolate com a margarina, a manteiga. E dependendo do horário que a gente usa o micro-ondas, a potência fica maior, né? Tem hora que tá mais potente, tem hora que você fica ali horas e nada, né? É verdade. Não aquece, ó. Então, a primeira parte é essa. Derretei o chocolate com a manteiga, ó. Mistura. Tá pronto. Tá. Agora, é tão difícil... Só que não. Eu falei assim. Eu falei, não, eu vou usar só um aparelho doméstico, né? Pra facilitar, né? Pra facilitar, economizar a luz. Então, o resto vai ser na mão, ó. Vou colocar os ovos. Tudo aqui. O açúcar. O açúcar. Aí, vai uma pitadinha de sal. Aí, eu já vou dar levemente, ó, uma misturadinha já com... E o rendimento é um pudim, um bolo pudim daquele tamanho? Ó, Kátia, dá 13 de diâmetro por 8 e dá mais... Ainda dá pra fazer um menorzinho, porque ele fica até o topo. Então, fica altinho, né? Porque ele cresce e ele passa da forma um pouquinho. Nossa! Por isso que tem que fechar bem pra colocar na panela de pressão. É, porque senão depois acaba em tudo a água, né? As pessoas me perguntam assim, Pâmela, pode fazer no banho-maria? Porque às vezes a pessoa não tem a forminha certa. Pra pressão, né? Vai mais ou menos em média uma hora no banho-maria. Ah, tá. Tá? Mas pode fazer sim. Sem problemas. Ó, e aqui eu vou misturar já, ó, chocolate. Chocolate, com a manteiga. Aí você pega pra mim a essência, por favor. Vou colocar tudo aí perto. A farinha, a essência e as nozes. Isso. Aí a castanha é a gosto, né? Vamos supor que a pessoa não queira colocar, não tem problema. Tá. Então vamos supor, quer fazer só o brownie sem a castanha? Também pode, né? Pode, sem problema nenhum. Vai ficar bem gostoso também, de qualquer jeito. Isso. Olha, eu trouxe uma forminha, que essa daqui as pessoas me falaram assim, Pã, eu tenho aquela que é mais baixinha. Será que pode? Aí eu trouxe essa pra mostrar que ela é 13, só que ela é por 6. Então vai ficar um pouquinho mais baixo, mas dá pra fazer duas. Dá pra fazer duas vezes. Tá. Então quem tem a forminha mais baixa de 13, dá certo sim, não tem problema. Olha, Kátia, que difícil. Só misturar. Tá. Agora eu coloco as castanhas e pronto. E vamos colocar já essa parte na forma. Unta a forminha, né? Aqui, unta com margarina, né? No caso. E aí eu vou colocar, ó. Como essa é a menorzinha, dá pra fazer dois. Então eu não vou colocar tudo. Tem que tomar cuidado, senão vai transbordar. Ó. Então já tá aqui o nosso brownie. Tá. Certo? Ótimo. Certíssimo. Agora vamos pro pudim. Pudim divino, porque leva até chocolate, hein? É, você viu? É tipo brigadeirão mesmo, né? Tá bom. E aí é aquilo que a gente falou. Você pode fazer na panela de pressão. Sim. Só um ou só outro também, viu? Ou no banho-maria, como você disse, né? Isso, ó. Os ovos. Tá. Leite. O leite. Esse daqui eu fiz o leite em pó, tá? Porque eu gosto mais do sabor. O saborzinho é bom, né? Fica demais. Ó, o leite condensado. Certinho. O chocolate você bate também? Bato. Ah, eu achei que você colocasse depois. Não, bate tudo. Você só derreteu, né? Só derreti. Tá. Deixa derretidinho. Gente, essa receita é rápida demais. Não tem que ficar sentada conversando. Não é? Olha, mas a gente vai ter... Eu acho que é das suas aulas de dança. Da corrida. Da corrida que você tá fazendo. Nossa, eu tô correndo. Agora eu falei, gente, quando eu comecei, não aguentava nada na corrida. Mas não melhora rapidinho? Nossa, como a gente acaba melhorando muito bem. E sabe o que acontece? Acaba viciando. Eu converso sempre. Ficou eu e a Carol batendo papo na maquiagem. E ela já tinha me falado. Você começa a correr e você vicia. É verdade. O corpo sente falta de coisa. Nossa. Não é? E você fica na neura. Eu tô me chamando de neura, que eu tô viciada nas coisas, não sei o que. Eu falei, ah, pode falar. Não é neura, é porque é gostoso. E não é também. Aqui, assim, as pessoas não fazem por ela. E aí, quando a gente faz, incomoda. Isso. Você sente incomodada. Isso mesmo. Quer me chamar de viciada, quer falar o que for, pode falar. Não tem problema. O bom que você tá se sentindo bem, né? O importante é que é pra nossa saúde também. Eu acho. Não é? Ó, Kátia, agora eu vou bater. A fava, você viu? Eu dei uma cortadinha, porque as pessoas às vezes não conhecem. E raspei. Não tem ela, usa essência normal. Mas, pelo menos, uma vez compra, você vê o sabor e a diferença que dá. É totalmente diferente, né? Vamos bater? Sim. O que é difícil vai ser lavar o copo do liquidificador. É. Eu falei assim, já fico assim. Aí vai bater, vai tirar o copo do liquidificador, você já fica prestando atenção. Não roda. Pra não rodar. Ó. Agora coloca por cima do brownie. E é mais fácil fazer com o brownie do que a massa do bolo, né? Super, porque ele fica... Porque não mistura, né? Não, e ele fica, assim, super cremoso. Lembrando que dá duas assadeiras. E aí, Kátia, vou mostrar realmente como a gente coloca na panela de pressão. Tá. Porque algumas pessoas às vezes falam assim, ai, não vi como que faz. Então, ó, papel alumínio, certo? Tem que colocar bem fechadinho na lateral, porque se o papel não tiver bem apertadinho, a água bate aqui, aí já era. Vai entrar dentro. Eita, afoca, pobrezinha. É, não tem como. Ó. Ó, colocou, agora a gente vai pra panela. Aqui tem dois dedinhos de ar. Isso. Aí é só, ó, acomodar. Acabou. Água fria. Água fria. Fechou. Fechou. Quanto tempo? Esse, como é assadeira menor que dá dois, dez minutos ele tá pronto. Dez minutos ele tá pronto. Agora, o nosso, a receita normal, que é aquela grande de treze de grito por oito, que é o que eu tenho aqui pra desenformar, essa ela dá um brownie inteiro e quinze. Ah, agora, hein? Entrou? Você vencida por uma panela. É ruim? Não, tem vez em casa eu fico. Não é? Um monte de tempo. Você não fala com a panela? Eu falo, ah, pelo amor de Deus. Olha, se tivesse uma câmera na cozinha, meu Deus do céu. Às vezes eu falo que lá comigo e com a Dalva, com as meninas que trabalham lá, ainda bem que não tem. Não fala isso que a gente pode pôr. Ai, pelo amor de Deus. Fica um programa à parte. É mesmo. E a da, olha, a da... Dá sucesso. E a da ibope. Deixa eu começar a ferver, começou o cheadinho de leve. Quanto tempo? A nossa receita normal, que é essa forminha de treze por oito, quinze minutinhos, por causa que são duas receitas em uma. Quinze minutos. Isso. Agora, vamos por, vai fazer na forminha menor, dividir em duas, aí você deixa dez minutos cada uma. Depois, tira a pressão. Deixa sair a pressão, aí toma cuidado pra retirar, porque às vezes pode queimar, é o mesmo cheio de queimadura. Retira, e aí a hora que tiver molinho já dá pra desenformar. Vamos ver como fica. Veja. Ó. Pode levantar? Pode. Deixa eu aquecer um pouquinho esse ganache pra mim decorar. Gente, olha que lindo. Cara boa, né? Tá vendo? Olha a diferença da nossa forminha, né? Essa bem mais alta que aquela. Mas aquela também só vai ficar mais baixinho, mas vai dar certo igual. É verdade. O que você tá esquentando ali? Eu tenho aqui um ganachezinho. Ah, um chocolatinho? É. Pra colocar ali uma calcinha. Fazer uma gracinha. É. Hum. Ó. Bem quente. Ó a delícia. Nossa senhora. Que que esse ganache é tão bom, que fica tão suculento, né? Não é? E assim, com chocolate meio amargo, dá aquela quebradinha, né, Cátia? Não fica belado, né? Esse é aqueles blossomzinhos, né? Que são hoje na moda, que todo lugar tem. Tem nacional, antes só tinha importado. Só tinha importado. E era caro, né? Caro pra caramba. Agora não. Ó lá, ó. Uma sobremesa bem legal. A gente gasta na faixa, mais ou menos, Cátia, pra fazer de 15 reais, né? E vende a... E você pode vender por 30 reais. Gente, vai fazer um bom dinheiro. E olha, depois faz só o brigadeirão, só o brownie, como a gente tem na mesa, serve nas taças, fica tão lindo. Isso, ó lá. Hoje essas taças que a gente vai nessas cafeterias... É caro, menino. Meu Deus do céu, outro dia eu fui comer uma 35 reais. Eu falei, o quê? Você é? Falei, com 35 eu faço 12. Mas aí você comeu? Então, a... Eu me nego. Então, as... Ou eu divido com alguém, que você fala muito de gente demais. Isso, é verdade. Não vale? É verdade mesmo. Porque olha, você vê, você gasta 15 reais pra fazer uma receita com o brigadeirão junto. Verdade. Como que você pode pagar 35 reais uma taça? É mesmo. Aí às vezes eu falo assim, tudo bem, né? Tem profissional, um lugar. Ah, não tem. Mas abusam demais às vezes, né? É muito caro. Um pouquinho, eu falo... Legal quando a gente pega a receita, aprende, faz em casa. Isso mesmo. Por isso que eu falo, aqui a gente ensina tudo direitinho. E o que tem no mercado é só fazer. É, né? Basta querer fazer. Verdade. Vamos provar não, porque eu já provei. Não provei o brigadeirão, né? Gente, olha isso. Olha. E parece que fica com uma camada de brigadeiro de chocolate no meio, né? Você viu que engraçado? Olha, gente, que doido que fica. Parece química, né? Parece que são três, né? Mágica. Vixe, eu só consigo ver o falcão na minha frente. Está brilhando. Parece virada de ano. Vamos provar, Faustão? Faustão, Faustão. Parece da tia já. Pode ir, meu irmão, de você lá. Ah, senhor, super. Facão, essa aqui é a câmera. Esse aqui é o facão. Meu noivo. Meu noivo. Olha, eu vou te falar. Estou noivando. Ele é casado, tia. Eu já vi uma noiva. A painessa que você está perdido. Sua mulher é brava. Eu já falei para ela com a minha mulher, pegando assim. Eu conheci ela, da vez que nós saímos com o Serginho. Você até gaguejou. Realmente você conheceu naquela vez. Conheceu. O meu cabelo está... Você gostou? E quando conhece a mulher, é pior ainda, não é? É verdade. Conhece a mulher, é sacana. Ainda mais quando ela tem os dois, né? Porque ela tem, viu? Isso, né? É. Facão, meu cabelo está bonitinho, você acha? Está parecido assim, nem de rolo, hein? Toma! De pomba. Toma! Aquelas pombas rola? É, aquelas... Rolinha! Já viu como elas fazem o ninho? Todo mal arrumado. Ah, eu acho uma graça o ninho delas. Então tá. Então fica assim. Está parecido com o cabelo. Ele é uma graça, né, Camila? A parte do brigadeirão é divina, hein? Hum, molinho. Muito bom. Vamos ver. Vocês comeram só o brownie agora? Eu estou comendo por partes. Ah, quer dizer que tem a ver com o brownie ali. Embaixo é aquele brownie. Ah, sim, legal. Nossa, fica bom, hein? Que legal. Não fica doce demais. Nossa, fica gostoso, hein? A menina é boa, viu? Ela é ótima. Muito boa. E se fizer só o brigadeirão sem o brownie, deixa 10 minutos. Isso. Agora, este, igual o brownie que vocês provaram, de vez eu fazer na panela de pressão, esse quadradinho eu fiz, assei no forno. Forno com a temperatura. Isso, 180 graus, uma receitinha, 15 minutinhos, está pronto. Aí a única coisa, para ele ficar bem cremoso, esses 15 minutos, tem que deixar esfriar totalmente para cortar. Porque senão você vai cortar quente, aí ele fica muito mole, você nem consegue desenformar. Mas é legal até você saber disso, porque na hora que a gente chacoalha a forma, o senhor do forno, vai estar meio cru. Mas é assim mesmo. Não vai espetar o palitinho, vai estar mole. É. Não, tem que esperar esfriar e aí ele fica extremamente cremoso. Muito bom, né? E cursos, o que vai ter por esses dias? Kátia, sábado tem um curso de confeiteiros e boleiros. Então, para você que quer saber tudo sobre bolos, para você aprender a quantidade de massa nas formas, os pesos corretos, uma tabelinha que você pode aproveitar em casa, aprender montar bolo por quilo, que também, às vezes a pessoa perde dinheiro por causa disso, as massas, recheios, montagens e as coberturas, é o dia inteiro, sábado, das 10h às 17h, para quem quer entrar aí no ramo de bolo, ganhar um dinheiro extra ou fazer disso sua renda fixa, né? E dá para tudo isso, né? Isso, e aí dá para você aproveitar para o final do ano, bem legal, um curso de bolos bem bacana. Gente, fazer bolo não é difícil. Difícil é quando, foi o que você falou, você não sabe calcular o quanto gastou, quanto vai vender, não tem desperdício. Isso, é muito importante. Calcular os insumos. É, calcular tudo, é verdade. Então, um curso bem legal aí, só para você ligar no telefone, 29172568.